Senhoras e senhores, prontos para o som de D.J. Farnel! Ok, Subgrave, o tempo vai cair agora, segura! É Subgrave! Ryoufe, 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 Rau! uj która no rand ACRAMENOCE! uneure ale prima! Welchi? Helel! Já llevarei! Lo voorbra! Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado.